Bom dia, bonjour! Seja bem-vindo nos sabores da Europa Culinária. Ah, da cor. Gente, a minha filha não fala mais português direito. Mas tudo bem, ela fala francês e fala português roubo. Gente, é hoje o dia de festa. Nós estamos em casa e vamos comemorar no confinemão, né? Que fala, em português fala quarentena, né? Estamos em casa e vamos festejar o aniversário da Rebeca. E o que a gente vai fazer hoje? Explica pra eles. A gente vai fazer um bolo de chocolate com morango. Pra quem? Pra mim? Pra ele e pra você. O seu aniversário. Hoje é dia de festa, festa, festa. Vamos lá com os ingredientes de festa. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Joalim. 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 Viu, gente? Eu falo português e a minha filha fala francês. Agora eu não sei como a gente se comunica, né? Mas vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação. O que você vai precisar, Rebeca? Nós precisamos de fresas, de morango, de beijo, de manteiga, de brunho. Um brunho ou então um bolo de chocolate que você pode fazer. De chocolate que você precisa de páscoa. O chocolate que sobrou do da páscoa. Du leit concentré. E leite condensado. Vamos lá modo de preparação. Modo de preparação. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Você deve encontrar algo de silicone para poder colocar o gato, ou seja, o chocolate fondu. Depois... Tem que ser alguma coisa de silicone, gente. Ou então de plástico, porque depois tem que virar, né? O chocolate que vai na geladeira, ó. Agora, vamos colocar o gato na geladeira por 2 horas. Agora a gente vai colocar na geladeira por duas horas. Melange, vai melange para o Rebeca. Muito bom, muito bom. A gente já cortou o morango em quatro partes. E agora a gente vai colocar duas fresas de coitê, porque depois a gente vai colocar o gato. A gente deixou dois morangos de lado para colocar em cima do bolo. Mas não, a gente vai colocar uma fresa e vai colocar um pouco aqui. E o português? Agora a gente vai pegar o morango e colocar um pouco aqui. Delicadamente, né Rebeca? Mas é delicada. Estou jogando assim como bola de futebol. Bem delicadinha, como uma princesa da Disney. Isso, voilà, Rebeca brava, Rebeca. Olha que princesa. Agora a gente vai pegar o pedaço de bolo e a gente vai jogar em cima. E a gente precisa de bolo. E como que a gente não tinha a bastante, a gente fez um bolo. E a gente vai tudo em pedacinho assim, ó. Né Rebeca? Tu vai feiar, vai. Olha aí. Assim. Isso. Delicadamente. As coisas têm que ser delicadas. Porque senão ela sente na hora que você vai comer o bolo. Que você jogou o bolo de qualquer jeito. Você sabia que o bolo responde a comida? Ele responde. Então você tem que fazer muito delicado, com amor, ó. Então, vamos colocar tudo em pó. Então, vamos colocar tudo em pó. Então, o tempo que vamos fazer um pouco de coco, Agora a gente vai colocar isso aqui na geladeira para poder esfriar e o tempo para a gente fazer uma calda de chocolate para jogar por cima. Vamos, Rebeca? Sim. Que o Senhor dê paz. Que Jesus venha derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Anos e anos para sempre. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Que o Senhor te benisse. Que o Senhor te benisse em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Rebeca para Rebeca. Amém. A primeira parte, essa pessoa é muito importante, essa pessoa, é eu. Gente, nós fomos encontrando o que tinha em casa e fomos preparando. Que tem um chifre, chocolate, um pouco de bala, de bombons, de soquinhos. Que tem um chifre, um pouco de bala, de boas, de boas, de boas, de boas. Quem é o mais loucante? Quem é o mais sofá? Quem é o mais social? Quem é o mais divertido? Quem é o mais sensible? Quem é o mais foal? Quem é o mais bavarde? Quem é o mais anglo? Quem é o mais poncto? que é a mais luna tique, que é a mais stressada Legenda por Sônia Ruberti